Olá, na edição desta segunda-feira do TVA Esportes você confere. Gurias do Grêmio goleiam o Inter e comemoram o título de campeãs gaúchas de futebol. Atlântico leva seis do Corinthians e precisa de vitória em casa para seguir sonhando com a taça da Liga Nacional de Futsal. E mais no estúdio uma entrevista com Enio Moreira, organizador do Masters Internacional de Tênis, que começa hoje em Porto Alegre. Olá, bom dia! As gurias do Grêmio fazem exibição de luxo, goleiam rivais do Internacional e comemoram o título gaúcho de futebol feminino. 4 a 1 foi o resultado na Arena. Com o início de jogo arrasador, as meninas tricolores praticamente garantiram o título nos primeiros 20 minutos da decisão. Foram três gols num curto espaço de tempo. O primeiro aos nove, por Cássia, após um arremate de Luane no poste. Estou muito feliz. Acho que a gente não poderia fechar melhor, puxado de ouro, saindo com o título dentro da nossa casa, diante da Santosil. Então, o grupo todo está de parabéns. E como as artilheiras não costumam falhar duas vezes seguidas, Luane, aos 12, também tratou de deixar a sua marca. No final, a atacante seria eleita a craque do jogo. Essa torcida é linda, é muito gratificante poder ganhar o título dentro de casa e que vier mais títulos. Sem abrandar o ritmo, o time de Patrícia Guzmão fez o 3 a 0 aos 18 minutos, num pênalti convertido com tranquilidade por Carla. No segundo tempo, as coloradas sonharam com uma reação quando Fábio Simões, aos 11 minutos, reduziu a desvantagem. Mas o dia era mesmo das gurias do Grêmio. Aos 29, Kati chutou de fora da área e acertou o ângulo, o gol mais lindo da tarde. Galera, tricolor, obrigado por tudo, obrigado por estar aqui hoje, obrigado por ter ajudado a gente na conversa. Vamos, Kati! Vamos lá, campeão! Isso foi por vocês! Depois, foi só esperar pelo apito final, com festa tricolor dentro e fora de campo, numa arena que recebeu quase 20 mil torcedores. Novo recorde de público em jogos do gauchão feminino. E na disputa pelo melhor time do interior, as Esmeraldas do Juventude golearam o Elite por 7 a 0 no estádio Alfredo Giacone. Garantiram, assim, lugar na terceira divisão do brasileirão feminino no ano que vem. E começa hoje o Masters Internacional de Tênis de Porto Alegre, a competição mais antiga do calendário Masters do Brasil. Conta pontos para o ranking mundial e pode ser disputada por tenistas de 30 a 85 anos. Quem traz os detalhes em entrevista ao vivo aqui no estúdio do TV Esportes é o Enio Moreira, um dos organizadores do evento. Enio, muito obrigada pela sua presença aqui. Esse torneio já tradicional, principalmente no Masters, grande tradição no Brasil, 36ª edição. Qual a importância? O que ele representa? Bem-vindo! Boa tarde, obrigado pelo convite. Sem dúvida, o torneio mais tradicional nessa categoria, a partir de 30 anos, que é denominada Master, para o público que acompanha tênis, talvez esteja estranhando, que o nome deste torneio até o ano passado era Seniors, se chamava Seniors Internacional de Porto Alegre. Mas essa nomenclatura mudou através da Federação Internacional de Tênis e ele passou a se chamar agora Master. Master, nós temos aqui há 36 anos que acontece este torneio na Associação Leopoldino Juvenil, temos a presença de vários ex-jogadores profissionais de tênis, tanto no masculino como no feminino. Já nesses 36 anos já passaram nomes como Thomas Koffer, o principal nome brasileiro, Jorge Paulo Leman, Roger Guedes, Júlio Góes, Ney Keller, Celso Sacomandi, enfim, Patrícia Medrado no feminino. Vários, vários jogadores já jogaram este torneio. E a cada ano a gente recebe, este ano nós vamos ter a participação de 20 países, jogadores de 20 países, os primeiros colocados no ranking mundial, no ranking sul-americano e no ranking brasileiro. É legal que muita gente está acostumada com o esporte de vida curta, né? Lá pelos 30, 40 anos se aposenta, mas no tênis tem ranking internacional, que é por idade, tem categorias na competição. Explica melhor pra gente como é que funciona. É bem legal a tua pergunta, pro pessoal entender. Esse tipo de competição, ela existe no mundo todo, né? Nós somos uma das principais etapas da América do Sul, jogada em Porto Alegre. E ela é dividida a cada 5 anos. Começa com 30 anos, categoria 30 anos, depois vem de 5 em 5, 35, 40, 45. Então, o jogador nunca vai jogar com uma pessoa 20 anos mais jovem do que ele. Então, mostra a paridade na competição. Porque é jogadores dos 30 aos 34, depois 35 aos 39 e assim até os 85 anos, que é a última categoria. É, e tem até 85 mais, você me contou, né? Ou seja, vai até 89, né? No mínimo. Qual é o mais experiente dessa competição? Olha, tem vários jogadores aqui com acima de 75, porque este ano, excepcionalmente, isso é muito também fruto da pandemia, né? Que assolou o mundo nos últimos dois anos. Então, jogadores que até antes da pandemia vinham com 87, 88, este ano não estão jogando mais esses torneios. Enfim, nós temos aí a categoria 75 anos com 9 jogadores participando. Então, tem bastante gente de uma idade já superior aos 75 anos. Legal. Conta pontos para o ranking internacional e é um dos principais nessa pontuação, você me contava. Conta pontos para o ranking da Federação Internacional de Tênis, a ITF. E é um dos que mais, no Brasil, é o que mais conta pontos e está entre os três da América do Sul. E aí, a nível mundial, também conta pontos, mas aí já tem mais torneios na mesma pontuação que o nosso de Porto Alegre, né? E os jogos vão acontecer lá na Associação Leopoldina Juvenil, que é também tradicional no esporte. É, é um clube que dispensa apresentações, né? Aliás, o Rio Grande do Sul, o Porto Alegre, principalmente, tem os três clubes, os principais clubes, né? Que é a Leopoldina Juvenil, que é onde é a competição, a Sojipa e o Grêmio Náutico União, que são clubes tradicionais, que têm estrutura de tênis, já clubes centenários, né? E que têm uma estrutura muito boa em número de quadras, em condições de quadras. E, especificamente, este torneio, já aproveitando para convidar o público, né? Que gosta de tênis, é na Associação Leopoldina Juvenil, sede Marquês do Herval. A competição inicia hoje, às 14 horas, e vai até o sábado, que são o dia das principais finais do torneio. É no sábado, dia 12, é aberto ao público, qualquer pessoa pode ir a Leopoldina Juvenil, sede Marquês do Herval, que basta se identificar, né? Levar um documento e vai ter acesso para assistir os principais jogadores tênis master do Brasil e do mundo, né? Conta para a gente um pouquinho dos destaques entre os competidores. E vamos colocar na tela também um endereço para quem quiser conferir toda a programação, saber como participar e acesso gratuito, como a gente destacou. Bom, a gente vai ter aqui a participação de jogadores, os principais, a Gaúchos, né? Vamos citar alguns, que é o Ventre, um dos principais jogadores que está com ótimo ranking a nível nacional, Gal Bacoto, na categoria 70 anos, também vamos ter a participação do Paulo Roberto Falcão, novamente, que já há muitos anos joga este torneio nas duplas. Tem no feminino também as principais jogadoras do Brasil, da América do Sul, que vão estar lá no Leopoldina Juvenil. Legal. Todo mundo convidado, então, começando hoje até sábado, a gente tem o Masters de Tênis de Porto Alegre Internacional. É, hoje os jogos começam às 14 horas, daqui um pouco, né? Mas, a partir de amanhã, vai ter jogos sempre a partir das 8h30 da manhã. Perfeito. E, pela experiência dos anos anteriores, até porque a gente não tem hora marcada para terminar um jogo de tênis, devemos ter jogos até 19h, 30h, 20h diariamente na Associação Leopoldina Juvenil. Muito obrigada, Enio Moreira, um dos organizadores, e até a próxima. Obrigado, obrigado pelo convite. E agora, vamos falar da decisão da Liga Nacional de Futsal. Não deu para o Atlântico de Erechim no primeiro jogo das finais. O time gaúcho foi goleado pelo Corinthians em São Paulo. O galo não conseguiu suportar a pressão dos corintianos na partida disputada ontem à tarde no ginásio do Parque São Jorge. Acabou levando incontestáveis 6 a 2. O verde rubro até saiu na frente, com grilo. Mas, empurrado pela sua torcida, o timão empatou com Tatinho. Quando a partida se encaminhava para o final do primeiro tempo, Gedi, contra, virou para os donos da casa. Na segunda etapa, os paulistas voltaram avassaladores e marcaram com Davis, Levy e mais um gol contra do time de Thiago Raup. O galo ainda teve um pênalti desperdiçado por Serginho e outro convertido por Guilherme. Com a desvantagem no placar, o time arestiense passou a jogar com goleiro linha e, num erro de ataque, Levy fechou o placar para o timão. No próximo domingo, dia 13, as duas equipes voltam a se enfrentar, desta vez no Caldeirão do Galo, às 11h30 da manhã. O Atlântico precisa vencer o Corinthians no tempo normal para levar a partida para a prorrogação. No tempo complementar, o time da casa joga pelo empate para garantir o inédito título da Liga Nacional de Futsal. E na Copa FGF, troféu Tarcísio Flecha Negra, São Luís supera passo fundo no primeiro jogo da final. Fica mais perto do título da competição. Frente a frente, no estádio 19 de outubro, em Ijuí, estavam duas equipes invictas na competição. No final, a vitória ficou com o time da casa, por 3x1. Édipo, no primeiro tempo, Léo e João Felipe, na segunda etapa, marcaram os gols do rubro. Michel, na cobrança de um pênalti, fez o solitário gol dos tricolores. No próximo sábado, às 4h da tarde, acontece o duelo final. Apesar de poder contar com o apoio da sua torcida, a missão do galo no Planalto é bem complicada. Para levantar a taça no tempo normal, precisa ganhar por pelo menos 3 gols de diferença. Triunfo por 2 gols leva a decisão para os pênaltis. Já o São Luís garante o título com um empate, ou mesmo perdendo pela margem mínima. Além de celebrar um título oficial, o campeão da Copinha vai disputar a Copa Brasil de 2023, participando também da Recopa Gaúcha no início do ano. Caxias vence em casa, União Corinthians perde em Belo Horizonte, são os times gaúchos no novo Basquete Brasil. O Caxias do Sul Basquete manteve a invencibilidade jogando em casa. Na tarde deste sábado, bateu o Cerrado no Ginásio do Sese, por 82 a 67. Foi a terceira vitória em três partidas, Com o apoio de quase 2 mil torcedores, o time começou arrasador, abrindo uma diferença de 20 pontos no primeiro quarto. Nos últimos três, a equipe do Cerrado conseguiu equilibrar, mas não teve forças para diminuir a diferença. Com a vitória, o Caxias segue na busca pela Copa Super 8, o torneio entre turnos do NBB. O clube volta a jogar no dia 17, contra São José, em São José dos Campos, interior paulista. Já a União Corinthians não conseguiu superar o Minas em Belo Horizonte. Os mineiros tiveram um alto índice de acertos nas bolas de três pontos, conseguindo manter a vantagem nos momentos decisivos. Os gaúchos venceram o segundo e o terceiro quartos, mas o Minas reagiu no tempo final, fechando o confronto em 81 a 75. O Corinthians volta à quadra só no dia 19, também enfrentando o São José, em São Paulo. E o programa de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode nos assistir sempre no site da TVE ou no Facebook ao vivo. Nós voltamos amanhã, ao meio-dia. Muito obrigada pela companhia e até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho .